Mais um feriado se aproxima dessa vez. Quem se programou pra curtir o momento de folga e fazer a mala de viagem, seja na praia, na montanha ou mesmo em algum destino internacional, que não sou eu em nenhuma dessas alternativas, né? Saiba que não vai me encontrar em nenhum desses lugares, né? É, eu vou trabalhar, ué. Vocês escreveram isso de com força pra mim mesmo, hein? Ó, pensando nesse cenário, empresários disponibilizam pacotes de viagem e lucro disponibilizando os mais variados destinos. A edição judior de mim aqui, hein? Vocês não vão me encontrar nesses lugares não, mas vamos ver a reportagem dos pacotes aí, balança. Um dos últimos feriados prolongados do ano, o de finados, aquece o mercado de viagens de Governador Valadares. Nesta agência de turismo, só para a data, mais de 30 pacotes já foram vendidos. Os destinos escolhidos foram as praias do Nordeste. Natal, Maceió, Fortaleza, Porto Seguro, né? Que tá bem próximo da gente também, o pessoal procura bastante. Próximo dos feriados, a pessoa procura mais e a gente tá tendo bastante procura mesmo. Seja o passageiro que vai de carro, ele quer só hotel, ou aquele que quer o pacote completo, né? Que é o transporte, seja aéreo, hospedagem, transfer, passeios. Então a procura tá sendo bastante. A agente de viagens conta que o ideal é programar com antecedência para aproveitar os melhores preços. A vantagem de procurar uma agência de viagem é que você vai ter toda a assessoria, toda a indicação certa daquela viagem, né? Todas as dicas. Além do pagamento, que hoje pode ser parcelado em até 10 vezes, que seja no cartão, que seja em boleto bancário. Então a facilidade hoje de viajar é muito grande. A Aline usou essa estratégia, pesquisou, antecipou e conseguiu preços mais em conta de passagens aéreas. A designer gráfico conta que vai utilizar o feriado para conhecer e comemorar o aniversário dela em Florianópolis. Minha irmã tá morando em Florianópolis e eu não conheço lá. E é uma forma de estar junto dela e conhecer. Eu gosto de passear e fazer um passeio turístico mesmo. Além dos litorais, os hotéis fazenda estão entre as preferências dos clientes que adquiriram pacotes nessa agência. O proprietário conta que há uma semana do feriado, a procura já é 35% maior do que o ano passado. O aumento tem deixado o empresário otimista. Foi uma surpreendente que um aumento de 35% referente ao ano passado, a procura foi grande. E a gente tá esperando ainda aquelas pessoas que não procuraram, pra que a gente possa fechar algum tipo de pacote, ou até mesmo um hotel fazenda, uma praia, que eles queiram descansar e passar um finados aí tranquilo.